Olha só, olha só essa imagem, presta atenção, a mulher que você vê vai morrer, a mulher que segura uma flor na mão vai morrer. Ao lado está o homem que a polícia investiga, porque eles estão numa casa noturna. Esta imagem foi a última imagem feita desta jovem com vida, eles saem. Minutos depois, este jovem volta para a balada e a polícia descobre que ele estava com ela no momento em que tudo aconteceu. Veja a reportagem. Era para ser uma noite como essa. Até que a assessora parlamentar, Camila, de 29 anos, não foi mais vista pelas amigas. É Camila quem aparece nessa imagem próxima aos caixas, ao lado de um homem. E os dois ficam no caixa resolvendo algo em relação à comanda de Camila. O homem insiste para que Camila saia com ele, enquanto ela conversa com a funcionária do caixa. Camila usa óculos e segura uma flor nas mãos. O rapaz pega a comanda, tenta entregar para o segurança, depois conversa no ouvido de Camila. Aparentemente contrariada, ela acompanha o homem até a saída, mas não pega o papel que o segurança tenta entregar. Cerca de meia hora depois de aparecer nessas imagens, Camila é encontrada morta. Foi pelo circuito da casa noturna que o suspeito, Rafael Brinque, de 27 anos, foi identificado pela polícia civil. Segundo o relato das amigas, ela conheceu Rafael dentro da casa noturna. Os dois foram vistos conversando. Quando Camila se reaproximou do grupo, ela estava segurando uma rosa, mas não contou para as amigas de quem ela havia ganhado esse presente. Ela pediu que as amigas não fossem embora sem ela, mas foi ao banheiro e não quis companhia. Depois disso, Camila desapareceu. Nessas imagens, o suspeito aparece voltando sozinho e entra no local. Fala com a caixa e tranquilamente vai para a pista. Cerca de uma hora depois que Camila tinha saído da casa noturna, As amigas que procuravam por ela encontraram Rafael. Segundo os depoimentos do grupo de Camila, ao ser questionado, Rafael negou ter saído com a vítima do local e ainda alegou que nem teve contato com Camila naquela noite. O corpo da vítima foi encontrado bem aqui nesta rua que fica, 150 metros de distância da boate onde Camila estava. Segundo o testemunho de um vizinho que viu ela aqui caída bem na sarjeta, com os braços abertos e parcialmente sem roupa, a testemunha ficou preocupada e chamou a polícia. Dois dias depois da morte de Camila, Rafael se apresentou aqui à delegacia na companhia de um advogado. Ele disse que a conheceu dentro da balada e que teria a convidado para sair da casa noturna e ficar com ele dentro do carro de um amigo, que havia emprestado a chave do veículo. Camila a aceitou e foi para o carro. E segundo o depoimento de Rafael, depois deles manterem uma relação sexual, ela passou a se sentir mal. Estava com falta de ar e teria parado de respirar. Assustado, Rafael teria tirado Camila de dentro do carro, ainda parcialmente sem as roupas. E deixou o local, tirou o carro, o estacionou em outra vaga e teria voltado para a balada para disfarçar. Camila foi encontrada sem sinais de violência e a causa da morte ainda não foi determinada. O caso foi registrado como morte suspeita e a Polícia Civil não tem dúvidas em relação à omissão de socorro por parte de Rafael. Agora o que chama a atenção é o seguinte, ele fala, depois o emenda dele, estou lá com a menina, mantém relação, ela começa a passar mal, vou jogar para fora do carro e vou embora. Ele volta para a balada e vai continuar a diversão. Mas ele está mentindo, desde o começo ele mente. Quando ele viu as imagens, aí ele deu outra história. Aí contou que não, estava lá no relacionamento, ela sentiu-se mal. Essa história está muito mal contada. Ele vai ter que contar uma série de histórias, vai ter que contar a verdade, porque agora ele está mentindo. Já de início tem um crime que é a omissão de socorro. É, completamente. Isso, isso. Depende agora da autópsia para saber qual é a causa da morte, se não foi provocada por ele. Mistério, hein? Muito. Mistério.